Neste domingo à noite, começamos a comemorar a festa de Hanukkah, a festa das luzes. A cada uma das noites, durante os oito dias de Hanukkah, acendemos velas em nosso lar, simbolizando o milagre da luz. Na época do segundo templo de Jerusalém, há cerca de 2.300 anos atrás, o templo foi invadido e profanado pelos exércitos gregos da época. Hanukkah simbolizou a reconquista do templo e o milagre das luzes. Quando os macabeus penetraram no templo e quiseram reacender, amenorar o candelabro do templo, eles encontraram somente um pequeno pote de azeite puro que duraria um dia. O tempo de produção do azeite puro seria mais sete dias. Um milagre aconteceu e aquele azeite durou oito dias. Em lembrança a isso, durante os oito dias da festa de Hanukkah, acendemos velas a cada noite no nosso lar, acrescentando em luz e esperança. Nos lembrando que existe liberdade de expressão. E a opressão é algo de tão negativo que só pode ser combatido através da luz. A cada uma das noites de Hanukkah, não somente acendemos uma vela, mas acrescentamos na primeira noite uma vela, na segunda noite duas velas, e assim sucessivamente, até que na oitava noite, a Hanukkah inteira está acesa com seus oito braços, com as suas oito velas. As velas de Hanukkah têm uma lição muito importante e eterna para cada um de nós. Em primeiro lugar, escuridão nunca pode ser combatida simplesmente com guerra e com força. Escuridão só pode ser combatida através da luz. Nós só podemos transformar esse mundo num mundo mais justo através de ações positivas, ações de luz, que procurem promover justiça, liberdade, fraternidade e entendimento entre os povos. Além disso, as velas de Hanukkah, as quais a cada noite acrescentamos, nos lembram que o trabalho do ser humano consiste não somente em acender uma luz, mas acrescentar em luz. Nunca se satisfazer com aquilo que ele já fez, mas sim sempre almejar, crescer e aumentar naquilo que é bom e naquilo que é positivo, crescendo constantemente e melhorando constantemente o mundo. De uma certa maneira, quando nós acendemos as velas de Hanukkah no nosso lar, nós estamos demonstrando que acreditamos no poder da luz, que acreditamos no poder do bem, que as forças, por mais brutais que elas estejam presentes nesse mundo, elas podem ser vencidas pelo poder singelo e simples de um ato de gentileza e bondade, um ato de luz. A Hanukkah é colocada do lado esquerdo da entrada da porta, do lado contrário da mezuzah. Acendemos as velas perto da porta pelo fato de ser um local de passagem. Na primeira noite, acendemos a vela que está mais à direita. Na segunda noite, acrescentamos a segunda vela, acendemos primeiramente a segunda vela e depois a primeira vela, a vela que estava mais à direita. E assim sucessivamente. Na terceira noite, acendemos a vela que está mais à esquerda e caminhamos da esquerda para a direita. Assim, na quarta noite, na quinta noite, na sexta noite, na sétima noite. E finalmente, na oitava noite, temos todas as velas acesas. Iniciando da vela que está mais à esquerda, caminhando da esquerda para a direita e acendendo todas as velas. Não esqueça, hoje à noite, comece com o acendimento das velas de Hanukkah. Hanukkah Sameach.